Finalmente teremos Nigredo no anime, já que ela já era pra ter aparecido, na verdade, muito antes, né? Mas vindo agora já tá ótimo. Enra Steezy tá começando a ser atacado. E por fim das contas, quem salvou a pátria foi um aventureiro da Red Drop. Uma aventureira da Mantita aí, que se não fosse por ele, Enauru tinha perdido completamente. Mas será que esse cara é um player? Bom, você deve estar curioso pra descobrir isso, né? Quem é ele, o que ele tá fazendo lá, fora a análise geral do episódio. Então prepara, vem comigo, que hoje você vai ver mais uma completíssima análise do episódio 9 da temporada 4 de Overlord. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois da ouvida meio que declarar com sucesso aí a data da invasão durante a desaceleração total e formal da guerra contra o Henry Steezy, que foi aonde a gente terminou, inclusive, o último episódio e começou nesse episódio de hoje, né? Em aproximadamente um mês da sua desaceleração, o reino feiticeiro ia, de fato, enviar os seus exércitos pra invadir e conquistar o norte e o leste do reino restis. Todos os territórios e terras deixados completamente na área ocidental que continha a capital real ilesa, no final das contas, a fim de afastar ainda mais os seus inimigos das suas atividades reais. Pra falar sério, o momento em questão em que a Albedo tava lá na capital real deu até medo, rapaz. Ela tava falando um pouquinho pros outros nobres, ela olhando pra cara do nobre, interrompeu ela, mano. Cara, foi simplesmente incrível. Ela falando pra se ele não quisesse morrer antes da data prevista de um mês. Meu irmão, me arrepiou tudo. Fiquei arrepiado até os cabelos da nuca aqui, ficou arrepiado, mano. Imagina só, é óbvio, que mesmo assim o Ramposa tendo colocado a própria cabeça em jogo não rolou de jeito nenhum. Porque o Ainz não podia deixar pra lá, né? A Albedo mesmo falou que o reino feiticeiro queria saber o que o reino restis tava pensando em fazer isso tudo com eles. Porque pensa só, se o Ainz deixasse isso passar despercebido, qualquer pessoa ia chegar lá e ia falar Ah, beleza, pô, olha lá, facinho roubar o reino feiticeiro, bora roubar também e tal. Ele não faz nada com ninguém, pô. Deixou passar isso impune. Então assim, basicamente os outros reinos iam querer montar em cima do nosso caveirão, mano. E pô, por mais que ele seja um morto-vivo, ele não é burro. O Ainz é muito longe de ser burro. Na verdade, ele é muito inteligente. Ele aproveitou pra fazer o quê? Mostrar que quem ousa desafiar o reino feiticeiro é vala, meu parceiro. Independente do que seja, tá ligado? É vala. E esse movimento foi feito sob a sugestão do seu guardião de andar, Coctus, por exemplo, que tinha sugerido isolar a capital real e os seus aliados restantes. Por quê? A ideia do Coctus foi recebida como aprovação pelo reino feiticeiro e os seus dois confidentes intelectuais Albedo e o Demiurgus, que ajudaram de todo o coração, forçando alguns dos nobres a se juntar ao reino feiticeiro e manipular completamente o fluxo de informações pra poder esconder a sua invasão da capital real. Essa decisão provavelmente também foi tomada devido à visão tática total do reino feiticeiro sobre o fato de que o reino restese já tinha começado a fazer alguns planos secretos com as nações vizinhas, por exemplo, o estado de conselho de Arklund. Isso ficou óbvio porque foi dito na reunião pelo Zanak, pra poder criar uma aliança e conseguir derrotar o rei feiticeiro. Através dessa conquista consistente das terras do reino que continham as fronteiras do estado de conselho com o reino feiticeiro, então a Nazarick foi capaz de fazer o quê? Acabar com qualquer forma de aliança entre as duas nações cujas fronteiras com o reino restese estavam principalmente em frente sua no norte. Cara, isso foi simplesmente explosão de mente, sacou? Mais tarde ainda, foi de fato confirmado pra gente que o estado de conselho de Arklund e o próprio reino restese ainda estavam no meio das suas negociações secretas pra poder criar uma aliança do reino anti-feiticeiro. Só que, cara, essas negociações que foram completamente interrompidas pela conquista bem-sucedida das fronteiras com o estado do conselho de Arklund pelo reino feiticeiro, não só fez isso ser rompido, mas até mesmo a própria razão da guerra, que basicamente fez do reino o responsável por iniciar ela, efetivamente acabou dissuadindo o estado de conselho a solidificar isso tudo aí, né? Acabou com essa aliança. A conquista dessas fronteiras do reino também pressionava com sucesso o estado de conselho a interferir em toda a guerra, justificando a retribuição contra o reino restese. Então, depois do reino feiticeiro declarar a guerra com eles, o reino restese começou os seus preparativos, né? Só que tivemos um problema. Isso só se aplicava ao território que provavelmente estaria no caminho dos exércitos. Eles começaram a botar muitos guerreiros na capital, né? Lugares que eles já sabiam que ia ser a rota do reino feiticeiro. Só que, na verdade, outras regiões, entretanto, que nem se preocupavam em evacuar os civis e construir fortificações, foram os alvos verdadeiros. A gente tá falando aí, por exemplo, de Enauru, que veio mais pro fim desse episódio. Antes disso, a gente ainda teve a cena do Brain, que tava lá treinando algumas crianças, né, do orfanato da Renner. Porque, na verdade, ele queria encontrar alguém forte o suficiente pra ser o sucessor do Gazev e apresentar, né, fazer com que aquelas crianças fizessem parte da força militar de Restese mais à frente no futuro. Queria crescer isso aí. Então, ele aproveitava tudo o que tinha acontecido pra provar que a mobilização das tropas do Ainz local ainda não tinha começado. Só que o lance é que o Brain sabia que o Ainz tinha, o rei feiticeiro, não era uma pessoa burra. Ele simplesmente não era uma pessoa que costumava causar só medo, né? Só fala no morte. Ele realmente morte. E com força, né? Porque o cara sai massacrando tudo pela frente. Então, principalmente, o fato do Brain ter visto com os próprios olhos dele o massacre de mais de 200 mil pessoas que o Ainz fez. E ainda presenciou também a morte do Gazev pelo Ainz. Foi um piscar de olhos pra ele. Também mostrou pra gente que, pô, ele já sabia justamente o que o Ainz tava preparando. Tinha alguns planos na cabeça. E também mostrou que ele tava com o tesouro que o Ainz tava de olho desde muito tempo. Na época, de fato, do Gazev. E era a espada dele, a Reis Ored. Que, de fato, é um tesouro do governo, né? Do próprio Restese do reino. Que agora tava sendo cuidada pelo Brain porque a Renner deixou com ele. Mas não ia ficar por aí assim, não, né? Porque mais tarde na história, mais pra frente, vou dar um spoilerzinho aqui. Ele vai passar essa espada pro Climb, né? Que eu acredito que seja o discípulo mais determinado. Achei justo. E, por fim, a gente tem aí o Vesturi também. Que permitiu enviar os alunos, né? Junto com o seu próprio treinador. Que ia ensinar as crianças ali toda a técnica da espada que o Brain tava tentando transmitir pra elas. Ele queria passar essa técnica adiante. Porque mesmo que ele morresse enfrentando o reino feiticeiro, ele queria ficar pra lutar, né? Isso é explícito pra gente. Ainda assim, a continuidade, né? O legado dessa luta da espada ia continuar. E aí cortamos direto pra cena que o Ainz tá lá em Nazarick explicando todo o seu plano. Sem o conhecimento do reino, A data do reino feiticeiro tinha dado pro início da invasão total, né? Que era a arte elaborada ali. Ela foi um pouco diferente do que era planejado. Enquanto o reino se preparava, o reino feiticeiro fez o quê? Marchou secretamente o seu exército pela fronteira e invadiu outros territórios ali. Que se consideravam fora da linha de fogo. Assim, o reino feiticeiro conseguiu conquistar regiões oeste do norte do reino. Então, separando as nações dos seus aliados isolados da capital real, como a gente falou, o reino feiticeiro também interrompeu o fluxo de informações dessa região. Pra dentro do reino mesmo, tá? O fluxo de regiões das bordas dos reinos não chegava dentro da capital. Fazendo com que a liderança do reino não tivesse ideia que a guerra já tinha começado. E isso se deu justamente por causa dos NPCs. Dando aí os parabéns, né? Parabenizando especificamente a Albedo, que conseguiu manipular o nobre lá dentro. E ao Demiugos, por causa da manipulação total das informações gerais. Porque, vamos ser sinceros, galera. Você conseguir impedir que a capital do reino, que o seu rei, soubesse que o seu próprio reino estava sendo atacado, não é algo simples de se fazer. Tanto que ele até mencionou que o Coctus ter perdido pros Blizzard Men. Porque ele queria mostrar o quê? Os erros que faziam com que as pessoas se fortalecessem cada vez mais. Ensinando muito mais a gente e os próprios NPCs ali. Agora que o Reino já estava com um território vasto dominado, o Ainz planejava deixar uma divisão dos seus guardiões pra poder comandar esses pedaços aí, né? Basicamente, se encaixou no que o Demiugos falou, né? Que, ainda assim, o Ainz queria, pelo menos, trazer os NPCs sem experiência e fazer de deixarem sua marca no mundo. Tudo bem que ele gaguejou nessa hora aí. Não era a previsão exata que ele queria. Mas, de qualquer forma, tá valendo, né? Eu acho que coube muito bem nesse contexto. E, no caso, que já rolou até, nós não podemos deixar de falar, de que algumas pessoas iriam sobreviver nas áreas que o próprio Ainz atacou. Obviamente que isso aí ele não explicou pros NPCs de cara. Algum momento, antes do Ainz retornar a Nazarick, a Negredo, quando falou com o Sebas pra falar do seu pedido com o seu mestre, ele foi lá, obrigado a fazer isso, conversou com o Ainz, porque eles também têm uma simpatia com o Manz e tal. E, com essa permissão, o Ainz foi pra lá, né? Foi encarregado de ir pra lá. Tá, aí você deve estar se perguntando, beleza, mas por que a Negredo não foi diretamente até o Ainz? Isso é simples, galera. O problema é que a Negredo tava presa na prisão congelada, porque o Ainz já tinha mandado prender ela lá muito tempo atrás, por causa da, meio que, recusa dela, né? Isso por isso que eu falei que ela deveria até ter aparecido nas outras temporadas, porque o Ainz falou que ela deveria matar certas pessoas lá, e ela se recusava a fazer isso. Então, basicamente, ela ficou presa ali, só que não foi mostrado isso pra gente durante a história. Então, a gente teve essas ações no passado. O Ainz concordou em ir lá, discutindo brevemente com o Sebas, e uma vez que eles estavam presentes, a própria Negredo começou a discutir com o Ainz, oferecendo uma sugestão ao seu mestre, que ele deveria que, meio que, alugar mais os seus servos mortos-vivos pra fins agrícolas. Ela raciocinou de modo que, se ele fizesse isso, o Nazarick certamente teria um desenvolvimento nas melhorias das raças dos alimentos gerais. Pra poder apoiar a sua afirmação, ela também afirmou que a cultura alimentar certamente florescia a ponto de poder produzir alimentos de igual qualidade em comparação com a oferta de Nazarick no geral. E o Ainz aprovou isso aí. Ele, inclusive, comeu um biscoitinho lá, né? Isso, por si só, não foi totalmente mostrado, né? Conversa no geral. Mas foi uma coisa rápida que deu pra gente ter uma noção. Depois que a conversa mudou pro tópico principal, que a Nigrido foi a primeira, antes da Pestônia, a discutir os seus casos aí com o Ainz sobre por que que ela não queria que esse massacre em larga escala lá em Westizy acontecesse, na verdade, ela queria evitar um pouco das mortes, o Ainz, no entanto, tava convencido de que o abate foi considerado necessário pra fortalecer o reino feiticeiro e garantir que as civilizações humanas nunca se torne muito fortes. É aquilo que a gente falou lá no passado, né? Comentou no início do vídeo. Ele não podia deixar, simplesmente, ninguém se montar em cima do reino feiticeiro, senão até as outras nações iam simplesmente achar que era muito fácil roubar o reino feiticeiro e pronto. Ia ficar por isso. Mas, ainda assim, ele expressou a sua preocupação de por que que a Nigrido não se preocupou em entrar em contato com os seus outros guardiões, né? Os guardiões superiores dela, que, no caso, ela deveria falar com o Coptos. Vendo isso, a Nigrido é um guardião da área, que foi visto pelo Ainz como prejudicial à autoridade do Coptos como guardião de andar. E, de acordo com o Ainz, ela deveria até ter perguntado pra ele sobre esse assunto, já que ela faz parte do andar em que ele administra sobre o seu domínio. Embora a Nigrido ofereça todas as suas sugestões, e, apesar da sua posição, nenhuma foi convincente o suficiente pra fazer o Ainz considerar mudar a sua decisão sobre o massacre que ele ia fazer. No entanto, entrou a Pestônia, que trouxe a ideia de deixar os humanos, algumas parcelas dos humanos, escaparem vivos como semeadores de medo. O que isso significa? Eles iriam espalhar a notícia de que se opor ao reino feiticeiro era algo desesperador. E o Ainz começou a considerar essa ideia cuidadosamente, até porque o superior da Pestônia era o Sebas, e o Sebas estava do lado e estava de acordo com isso. Também, ele pensava do mesmo modo que ela. Porque, pensa só então, se você deixa uma testemunha do massacre fugir, elas nunca mais iriam se opor ao ser mais poderoso. Isso é o mesmo caso que aconteceu em Cartsplaine. Por que o Zanaki não estava querendo lutar contra o reino feiticeiro? Porque ele sabia do massacre, e olha que ele nem presenciou igual o rei presenciou, hein? Então, a Nigredo, juntamente com a Pestônia e o Sebas, foram informados pelo Ainz de que ele permitiria, então, que apenas 90% do povo de Restese fosse exterminado. Os outros 10% poderiam sobreviver e fugir. Mas uma vez que o Ainz decidisse levar a ideia da Pestônia em consideração, junto com a Nigredo, né, que estava do lado da empregada, as duas expressaram que estavam eternamente gradas pelo mestre ou bielas. Um detalhe interessante é que a Nigredo falou, inclusive, nitidamente das crianças, que as crianças eram pessoas que podiam ter um potencial no futuro, e realmente podiam. Tanto que a gente já comentou em outros vídeos aqui, que o Ainz vai trazer as crianças para estudar no orfanato que ele vai criar dentro de Errantel. E esse orfanato aí vai fazer com que as crianças se desenvolvam. Quem é que vai ficar lá dentro para ajudar? Nigredo está aí junto com a Pestônia também. Porque, de fato, ela é uma pessoa fanática por crianças. E como a gente já tinha dito aqui, né, apesar dela ser assustadora fisicamente, ela em si tem um bom coração. Assim como o Sebas e a Pestônia também tem. No final, para completar o cerco ainda, o reino feiticeiro foi lá e atacou a cidade portuária de Enauru. Antes disso, no entanto, as notícias da invasão finalmente começaram a vazar. E foi quando o nobre escapou do seu território um pouco antes do reino restese atacar e chegar ao porto direto. Agora, sabendo que eles estavam chegando à cidade, começou todos os seus preparativos de última hora. o mais rápido possível. O superintendente da cidade, o conde Nauru, fez o quê? Pediu ajuda para várias organizações. Uma das unidades especiais de Magic Casta, que foi formada por um grupo de aventureiros mais forte da cidade, que era os quatro armamentos. Foi encarregado dessa defesa, de fato. Uma ordem de evacuação também foi dada, embora a maioria dos cidadãos não tivesse para onde ir a partir dali. Portanto, eles acabaram optando por ficar. Os defensores de Nauru viram as forças do reino feiticeiro e viram que ela era principalmente de mortos vivos de baixo escalão. Eram zumbis fracos, né? Inclusive, dois estavam se destacando ali, que na verdade eram um cavaleiro da morte e um guerreiro da morte. Como ambos eram combatentes de curta distância, os quatro armamentos decidiu o quê? Que era a melhor estratégia, uma batalha de longo alcance. No entanto, era improvável que essas flechas fizessem muito com os cavaleiros da morte e o guerreiro. Não ia dar muita diferença ali. Isso significa que eles acabariam tendo que enfrentar os dois de qualquer forma de perto. Caso que a quantidade de dano pudesse infligir alguma coisa significativa neles, quando eles penetrassem na cidade, a batalha seria ridiculamente mais fácil. Então, o conde Nauru fez o quê? Fez com que os aventureiros Escama e Elbeiro observassem a força de invasão subsequente do reino feiticeiro. Usando a sua influência, ele chamou todos os Magic Casters, botou todo mundo lá de frente do muro, lá pra poder participar da defesa da cidade. Enquanto os nobres esperavam que os sobrevivessem a isso, Escama foi mais realista e pensou que a melhor estratégia, na verdade, não seria ficar ali e seria correr, já que o seu oponente era o reino mais poderoso que existe nesse mundo. Só que o conde rejeitou a ideia de fugir, implorando a Escama que não abandonasse ele e os seus moradores da cidade. Até porque ele mesmo falou que talvez não desse pra ele fugir. Não tinha pra onde ele fugir. E mesmo que eles se rendessem, era improvável que o inimigo permitisse que eles sobrevivessem a isso. Então não dava pra eles fazerem acordo de nada. Mesmo que eles quisessem desistir e não revidar, não tinha mais jeito. Sabendo que a população que foi deixada pra trás foi convertida em zumbis pelo inimigo, com uma forma que tava vindo lá direto, a Escama tava avaliando toda a situação e aprendeu de fato que o reino feiticeiro não tinha a intenção de permitir que nenhum dos residentes do reino saísse vivo. No entanto, antes que pudessem continuar essa conversa, ele e a Escama tiveram que atender às suas forças reunidas e acabaram notando a sua ausência. Durante um comício que tava rolando lá com seus soldados, os quatro armamentos, os Magic Caster e o Knight, todos eles foram apresentados e ele prometeu recompensá-los com dinheiro e recompensas incríveis por participação do esforço de guerra. Entre os itens, inclusive, que ele ofereceu tava a Espada Sagrada das Cinco Cores, que era uma espada real que tava na família dele a gerações e que finalmente entrou em uma conversa estranha aí muito engraçada com a Lillie Nett, que depois que ele fez esse comentário, ela disse que ele queria que ela se tornasse a concúbina dele, tal, do filho dele. E aí, basicamente, a sacerdotisa pervertida ali, né, tentou vender a ideia de que casaria com seu filho de 12 anos, mano. Muita doideira. Mas também ela falou que não ia pegar uma fruta que não era amadurecida, né, apesar dela tá meio que apaixonada pelo filho dele, porque não é possível. A conversa, então, depois disso foi encerrada e a Escama desviou toda a sua atenção e preocupação mais pras coisas mais sérias que estavam acontecendo. Uma vez que os mortos-vivos estavam dentro do alcance, começamos com o ataque dos arqueiros, tacando todas as flechas nele o mais forte possível. Realmente, eles conseguiram até tirar uma boa parte dos zumbis. Mas isso depois de três rajadas. Só que também os Cavaleiros da Morte, de repente, começaram a correr na direção do portão da cidade, em resposta a isso. O líder dos quatro armamentos, então, a Escama Elbeiro, fez o quê? Ordenou que todos os Magic Castles usassem a Fireball neles. Apesar de atingir eles e queimar a roupa, os Death Knights, na verdade, não estavam recebendo nenhum dano por causa disso. E olha que eles não são nível nem tão alto, tá? Mesmo que eles continuassem acertando com todas as bolas de fogo, os Death Knights não diminuiu nem a velocidade. Continuavam correndo e conseguiram chegar no portão da cidade, aonde aí não dava mais pra atirar neles, devido a ter um ângulo ruim. Quando o Cavaleiro da Morte começou a bater no portão, a Escama ordenou que os outros defensores da cidade se direcionassem à atenção pra ele e pros Guerreiros da Morte. Simplesmente ela queria que fosse fortalecida e conseguisse lutar contra os Guerreiros a fim de colocar os Cavaleiros da Morte de volta na linha de visão dos Congeladores de Magia. Querendo enfrentar um inimigo tão poderoso assim diretamente, eles tentaram combater a distância, tentaram fazer tudo o que desse pra fazer, usando o feitiço Lightning pra deixar ele cego, mas infelizmente todos os ataques se mostraram ineficazes e o portão acabou cedendo ali. Já era, a cidade tava começando a ser invadida. Quando então o Cavaleiro da Morte entrou na cidade, a Escama se preparou pra enfrentar e combater ele direto, mas apesar de seus companheiros de equipe de Magic Caster tentarem apoiar ela com buffs e tal, não deu de nada, não adiantou. E ainda assim, ela continuou tentando o máximo possível, porque ela também não sofreu dano. Isso porque ela queria evitar mais ou menos as baixas em massa e chamar a atenção dos Guerreiros pra cima dela. Tanto que quem na verdade conseguiu destruir eles dentro da muralha já, não foi ninguém que tava ali. Foi um outro homem que apareceu, um aventureiro brabíssimo, cara. A gente tá falando do Red Drop, um dos aventureiros do Red Drop, né? Que todos eles ali na verdade viram que inclusive era um aventureiro da Mantita. Então o cara já era outro nível. Ele simplesmente acabou com os dois porque ele tava usando um Powered Switch. Esse Powered Switch aí, que ele tava usando, era uma parada que já tinha vindo dentro do Yggdrasil. Vamos lá. O que a gente tá falando aqui é do Azut Aindra, tá? Ele é o tio da Laikyush, na verdade. Então o cara é absurdamente forte. Ele veio pra lá, no meio de uma das suas jornadas, ele encontrou esse Powered Switch aí, no meio das suas aventuras. Só que esse Powered Switch, inclusive, era parte do jogo do Yggdrasil e um dos companheiros do Ainz tinha esse equipamento aí. Ele comprou esse equipamento dentro do jogo. Então as coisas começaram a relativamente mudar um pouco a partir daí. Tanto que no final o Ainz pensou. O Ainz viu, né, que os mortos-vivos já tinham sido simplesmente destruídos e ele pensou. E já imaginava que isso fosse acontecer. A ideia era que o Ainz tava pensando que ele tinha encontrado algum jogador forte pra lutar agora algum player. Mas calma, ele não era um player, não. Como a gente disse, ele só tinha um armamento de um player que era forte o suficiente pra lutar contra os Death Knights tranquilamente. Então, no final das contas, a cidade de Anauru pensava que o Ratchet Drop ia continuar ajudando eles na batalha daqui em diante, né, dessa invasão do Reino Feiticeiro e tal. Só que, no entanto, eles estavam muito errados com relação a isso. Na verdade, isso tudo acabaria sendo a única grande vitória, assim, singular de todo o conflito que eles tiveram. Na verdade. Porque o Reino Feiticeiro acabaria com tudo. O fato é que o Ainz soube dessa perda imediata devido a ele sentir a destruição dos Cavaleiros da Morte e, felizmente, o Rei Bruxo não enfrentou nenhuma consequência pela perda dos dois soldados. Porque os Guardiões de Andar acreditavam que ele tava realmente tentando atair o Ratchet Drop. Enquanto isso, eles sugeriram fazer o quê? Lançar um outro ataque? O Ainz até decidiu mudar o território. Ele falou que um ataque no mesmo lugar não ia dar em nada, né? Então, basicamente, ele já tinha a terra suficiente conquistada. O que ele queria fazer era desviar o foco pra agora sim capturar a capital real de Ristise. O Rei Bruxo também esperava que todos os cidadãos de Enauru usassem esse tempo pra conseguir fugir e, assim, manter os simpatizantes humanos ali de Nazarick felizes. Que a gente tá dizendo. A Pestonia, o Sebas e a própria Nigredo. Por isso, acabou no final das contas que ele não dominou completamente ali Enauru, mas, ainda assim, conseguiu agora direcionar suas tropas. E pros próximos episódios, a gente vai ver grandes massacres. Tipo, literalmente. Pessoas que vocês nem imaginavam que iam partar fora e iam morrer, vocês vão ver agora, tá? O negócio vai ficar sério. Flávio diz aí, você curtiu esse episódio 9 de Overlord, cara? Aquela vibe? Sentiu a vibe de dominação do Ainz? Começou a sentir aquele gostinho de massacres chegando por aí? Polou várias vezes a lembrança de Cartes Plane nesse episódio, porque foi um acontecimento de pura importância, mano. Matar mais de 200 mil soldados não é pra qualquer um, né? Me conta aí, então, o que você achou desse episódio nos comentários. Comenta aí embaixo, capricha mesmo nos comentários e aproveita. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho que eu vou continuar trazendo tudo pra vocês. Eu vou continuar cobrindo com muita informação aqui. Ainda vai rolar muita coisa de Overlord e a gente vai, literalmente, desmembrar tudo. Trazer tudo que tiver que trazer de Overlord pra vocês. Valeu demais, família. Vocês são brabos. Muito, muito, muito brabos. Forte abraço, beijão no coração e até mais. Tchau!